Uh! Uh! Aí, aí, é aqui! Arroz vai molhar. Se vai, vai molhar arroz que tá na frente. Puta, agora fodeu. Ó, baterra aqui, ó. Ó, ó. Pô, é que ele vai na frente, aqui. Tu viu o flash da parada? É foto, tem foto. Nossa! Nossa, meu irmão! Entrou na cunda, caralho! Se apresenta aí, não pode ser que eu peguei pra cá, porque eu peguei pra cá. Olha, olha, olha. Eu sei lá, vou pegar o Ierebe. Eu queria que eu tomo uma mijada. Eu queria que eu tomo uma mijada. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu queria que eu tomo uma mijada. Não, olha. Morreu o carioca. Morreu. Morreu! Outra vez! Senta, não pode ir de pé, não. Senta aí! Senta aí! Não pode ir de pé, não. Senta, ele vai brigar com você que vai de pé. Já foi. Senta ele vai brigar com você, ele vai brigar com você.